Olá pessoas, mais um vídeo aqui no Konohatero da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é mais um FD de ficção em debate. Ficção em debate. É um ficção em debate, é um ficção em debate, é um anime especial de anime de domingo. Com o anime da vez, um filmezinho de uma hora e vinte. É um filme longa-metragem da vez, consegui fazer mais do que um OVA. E o nome do filme é Orochi Sama no Rayo. A tradução do inglês fica Rayo of the Star. Vou gravar a tela daqui a pouco, que vocês podem ver adequadamente no Mind Ministry. Então é como se fosse Rayo, acho que é Trilho do Trem, né? Vou traduzir com o Google Translators aqui só por farra, pra ver como é que fica a tradução, porque eu não tenho certeza. Mas com o Google Translator, entendeu? Então fica... Ei, você não traduziu. Rayo of the Star. Traduz aí, tradutor. Trilho da Estrela. Trilhos da Estrela, né? A Linha de Ferro da Estrela. E aí o nome completo. A verdadeira história de crianças ou das crianças, tá? Esse anime, ele é um anime de 93, 1993. É um filme, na verdade, né? Um filme de 1993, baseado numa novel da qual a gente não tem informação numa animelist. E essa novel deve ser tipo um livro mesmo, parece um romance, tá? Ele conta a história, durante uma hora e vinte minutos, da Chitose. Eu acho que é a Chitose, que é a personagem principal. E da irmã dela também, por tabela, que a irmã dela, eu acho que era... A Mitio. Eu não lembro se é Mitio. Eu acho que era Mitio, porque no My Name List eles não põem... O rosto dos personagens. Eles só colocam interrogação. Sacanagem. É um filme que não é muito bem conceituado, tá? Ele tem uma nota 7. Mas ele não é grande, famoso e tal, né? Ele é feito por um diretor que é o Toshio Hirata. Toshio Hirata, deixa eu ver, ele trabalha em Death Note, como storyboard. Trabalha em Metropolis, como assistente. Trabalha em Pet Shop of Horrors, Black Jacky. Blade, o anime do Caçador de Vampiros norte-americano. Astro Boy, ele trabalha também. Diretor de Hadashi Nogain 2, que é o diretor do Game Os Pés Descalços. E fez também outras histórias de época, né? Aninoniki, não, eu trabalhei em Aninoniki. Interessante, Aninoniki. Ele é um diretor que eu diria que é bom, sim, bacana. Tem uma carreira interessante. Não sei se ele tá ativo agora. Não, com certeza não tá ativo. Deve ter morrido já, deixa eu ver. Ele é da década de 80, 90, parou de trabalhar em 2006. O cara é bem idoso já. Ele ainda não morreu, ele nasceu em 1938. Então o cara é bem, bem, bem velho. Deve ter aposentado já. O último anime dele, aparentemente, foi em 2006, que é o Death Note. Ele trabalha em storyboard em alguma parte do anime, né? E o último que ele dirigiu foi o Pet Shop of Horrors mesmo. Pet Shop of Horrors. De todo modo. Esse filme é que ele conta a história da Chitose e outros personagens da família dela. A mãe dela, que é uma dona de casa. O pai dela, que é um... Gerente de uma carvoaria, né? Que explora carvão e tal, mineral do carvão, pra jogar, pra queimar e tal, fonte de energia, né? Pra... Talvez... Termoelétricas, né? Por aí. E eles moram na Coreia do Norte. Só que eles moram na Coreia do Norte como japoneses que invadiram a Coreia do Norte, desapropriar os coreanos das suas residências e das suas fábricas e da sua subsistência. É o Império Japonês na Segunda Guerra. Não sei em que ano que tá ali, quando eles entraram na Coreia do Norte. Mas a história é literalmente o fim da Segunda Guerra, né? Quando o Japão começa a perder. E é ali de 40, 41, até 46 a história. Só que a história, ela se passa como um background... Background, não. É... Que nem o Naruto flashback. É um flashback da personagem adulta. A personagem adulta, por sua vez... Eu não sei. Vou gravar a tela agora. Eu não sei quantos anos ela tem. Mas eu diria que ela tá na década de 70 ou década de 80. O que daria que ela teria pelo menos 40 a 50 anos, em média, ao contar a história, relembrar o passado no flashback, né? E ela relembra o passado porque ela, essa mulher... Vê se eu acho alguma imagem dela no Mário Miliste. Ela já é a mais veterana. Ela aqui, ela tá se maquiando pra... Ela é uma atriz de teatro, tá? Ela tá se maquiando pra fazer uma peça numa grande... Um grande local de teatro, que eu não lembro o nome agora, né? Rapong Gears, acho. Rapong Hills. Rapong Hills, acho. É Rapong alguma coisa. Que é um bairro luxuoso de Tóquio, provavelmente. Ou Kyoto. E ela tá ali como atriz principal da peça. Ela chega meio atrasada. E passa na TV pessoas repatriadas da Coreia do Norte 30 anos depois. Japoneses repatriados que ficaram presos na Coreia do Norte 30 anos depois. E ela pensa que ela poderia ser uma delas. Uma dessas pessoas. Porque ela quase fica presa na Coreia do Norte como, entre aspas, refém ou alguma coisa do gênero. Ela é adulta aqui. Refém ou alguma coisa do gênero. Tipo, sequestrado mesmo. Ficou literalmente ilhado na Coreia do Norte. Depois da derrota do Japão. E ela era criança. Ela tinha uns 8 anos. 7, 8 anos. Eu não sei. Talvez até um pouco mais. 9 anos no máximo. E ela, a irmã dela, que é uma irmãzinha bonitinha. Essa da frente. Ela lá de trás. A irmã dela, junto com ela, eles moravam na Coreia do Norte durante a guerra. Com esse rolo aí do Japão começar a perder a guerra. A história conta o passado dela. Ela rememorando o passado em flashback, né? Porque ela conta na história dela. E a história da infância dela. Desse momento onde ela quase, por um triz, não foi presa na Coreia do Norte. Então tem toda a trama deles viverem ali. Uma vida burguesa, saudável, bacana. Ela tinha uma vida estável. E depois vai mostrando a guerra. A vida dela se tornando mais e mais humilde. Devido à situação da guerra. E a Lin tá pulando aqui. E aí chega num ponto onde a vida dela começa a ser mais humilde mesmo. Por causa que ela perde... O pai dela é demitido. Ele tem que se mudar da fábrica. Ele vai morar com o sogro e a sogra. E se eu não me engano, não são coreanos. Mas também são japoneses. E tem toda uma trama ali de como o contexto vai se deteriorando. E ela vai perdendo a sua fantasia, que é a sua realidade de moradia estável. De ser uma japonesa do império japonês habitando a Coreia do Norte. E a história nada mais é do que essa decadência e derrota do Japão. A ascensão dos coreanos tomando posse do seu território. Os coreanos com o respaldo da União Soviética. Destituindo... Não é... Como é que é a palavra? Expulsando os japoneses das casas roubadas. Expulsando os japoneses do território. Jogando eles em albergues. Albergues coletivos. Meio que fazendo um campo de concentração bem, 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 entre aspas. E prendendo eles numa espécie de sarjeta, né? É albergue mesmo. É subúrbio, não subúrbio de refugiados. De vários e vários japoneses. E a Chitose, como criança ali, os pais dela desesperados querendo fugir para a Coreia do Sul. Porque a Coreia do Sul foi dominada pelos norte-americanos, né? Já tinha a separação norte-sul. Depois tem a guerra da Coreia e tal. Mas todo o esquema deles fazerem o plano de fuga da Coreia do Norte. Atravessar a fronteira. Ir para a Coreia do Sul. Para conseguir pegar um navio e voltar para o Japão. Que é o país de origem deles. É a fuga deles da Coreia para a outra Coreia e para o Japão. E essa é a história desse anime. É uma história muito dramática e bem feita. Esse aqui é o diretor que eu estava falando para vocês. Ele é bem velho já, né? Não, nem pula aqui. Aí, meu. É um filme bastante coeso, estruturado. É gostoso de ver. Ele tem uma estrutura bem redonda, fechada. Tem alguns dramas relativos à saúde da irmã da Ashitose. Se eu não me engano, é de fato a Michi. Tem um drama da melhor amiga dela, chamada Ohana. A Ohana é chinesa. Mas ela teve o nome mudado devido a trabalhar para a mãe e o pai dela. A demissão da Ohana num conflito familiar ali, num acidente familiar, é bem triste. Porque ela é a melhor amiga da Ashitose. E depois a mãe da Ashitose manda a Ohana pastar. Literalmente. É meio brutal o que acontece com a Ohana. Mas a Ohana se vira, vira serviçal num restaurante lá. Trabalha num restaurante. Se estabelece. Tem outros personagens que eu não tô sabendo quem são, porque vocês veem aqui e não tem foto, né? Então esquece. Tem um cara muito importante, que é um coreano do norte. Que é um menininho que sofre bullying dos japoneses do império, que moram na Coreia. Ele tá literalmente sendo espancado por eles. E depois ele vira um guerreiro contra os japoneses, pra expulsar os japoneses da Coreia. Ele é a família dele. Isso é um pouquinho importante também, porque faz parte da infância da Ashitose. Entre outros personagens, outras situações. É um ângulo bem criança, é um ângulo bem, assim, ingênuo. Onde ela não tem nenhum tipo de maturidade, nenhum tipo de grande reflexão, nenhum tipo de esclarecimento. Ela apenas tá vivendo ali, né? O dia a dia dela. Com os amigos dela, japoneses normalmente, né? Porque eles dominaram a Coreia. E, enfim. E até o pai dela é convocado pro exército, um momento. Porque convoca qualquer um que tiver maior de idade lá. O pai dela vai pro exército, sobrevive ao exército. Volta da guerra. E ele é caçado pelos soviéticos, né? Os soviéticos e os coreanos do norte começam a caçar todos os ex-militares japoneses. Pra prender, né? Porque é criminoso. E daí tem o esquema de destruir provas. Destruir lembranças da família. Dar um trauma na filha dele. Por causa da irmã dela, que ficou com febre tifoide. A febre tifoide veio a vitimar... Spoiler. Veio a vitimar a irmã dela, que era novinha. Mó triste, assim. A irmã dela era mó fofinha. Mas pegou a febre tifoide por um azar, assim. E veio a morrer, né? Então tem todo um drama familiar ali. Da mãe dela, do pai dela, da própria chitose. Da Ohana, que depois de jogada piscanteio. Do vô dela, da tia dela, que é a irmã da mãe dela. E da avó dela, que é também por parte de mãe. E do pai dela, o conflito com o exército e tal. E vai contando essa história da migração, né? Do coiote, que ajuda ela também. Que é um coreano. Um coreano que se arrisca. É um cara muito gente boa. Ele se arrisca, literalmente se arrisca. Pra guiar eles da Coreia do Norte pra Coreia do Sul. Por uma trilha dificílima. Dentro da jornada de uma... 100 japoneses. Não sei se dá 100, mas uma galera do Japão. Que é refugiado, né? Refugiado, entre aspas, que era prisioneiro desse pseudo campo de concentração. Bem pseudo, pseudo, pseudo mesmo. Com o campo de refugiados japoneses. Que são expulsos das suas moradias roubadas. Que tinham sido inicialmente roubadas do coreano. Então eles são reintegrados. Os coreanos reintegram a posse. Eles perdem a propriedade. E são meio que... Jogados pra escanteio na sociedade. Eles têm a fuga. E a fuga é uma galera. E até tem gente velha, criança. E é bem interessante. É tenso e tal. E eles conseguem... As custas de trancos e barrancos fugir da Coreia do Norte. E pra Coreia do Sul. E depois, história, né? História da moça conseguir ir pro Japão. E refazer a vida. E depois, ela na carreira futura dela de atriz. E a Ohana voltando. Só que sem encontrar com ela. Porque a Ohana ainda tinha muita empatia. Era muito amiga dela. Mesma distância, 40 anos depois. A Ohana vai lá e dá um buquê de flores pra ela. Na peça de teatro. Que ela tava interpretando uma cena ali. Não sei qual a peça que era. Mas é uma cena grega, provavelmente. Uma peça trágica ocidental. E é muito bonito, tá? A história é muito bonita. É um filme muito bom. É um filme mediano. Não tem nada decepcional. Mas é uma história muito... Redonda. Tô gaguejando bastante. Redonda, coerente, adequada. Bem contada. Bem dirigido. Bem conduzido em geral. E é um filme que eu gostei bastante. Apesar de não ser nada... Genial, assim. Não tem nada que extrapole uma marca dramática muito profunda. É uma história bem contada. Mas não tem nada, assim, excepcional, tá? É um filme mediano, tá? Mediano mesmo. Então o set dele é merecido. E eu particularmente acho uma história muito íntima, né? Muito personalista. E como ela é contada, como ela se desdobra, é muito... Funciona muito bem. É um filme que flui muito bem. É um ótimo filme, tá? É no sentido de entretenimento e de mensagem também que passa no contexto. Claro que você não pode estar favorável ao japonês porque os japonês são invasores. E o ângulo do filme é o ângulo do invasor. Então é apenas a fuga dos japoneses onde eles são, de fato, o império genocida que tá fazendo horrores ali no Oriente, né? Na Ásia Baixa, na China, na Indonésia, na Malásia, no próprio Vietnã, na Coreia, massacrando, destruindo, roubando, pilhando. E não tem nada de mocinho nessa história. Os japoneses são os caras equivocados nesse momento. Equivocados é modo leve de falar, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê a perspectiva de uma família e de uma criança. Tá? E uma criança que não tem nada a ver com a situação, assim. Ela mora ali. Ela é... inocente, tá? Ela é bem inocente como criança, né? O pai dela nem tanto, mas ela é. E... a história é interessante, tá? E aí é a burguesia. O cara era burguês e tal. Era gerente de uma... de uma... de uma indústria de extração de carvão. Depois ele vai empobrecendo e tal. Mas, mesmo assim, ele tinha dinheiro, tinha propriedade, tinha status, né? Era um cara relativamente importante na sociedade ali dos japoneses. É... que dominaram a Coreia. Então é isso. A história da Chitose, da irmã dela, que infelizmente veio a morrer. Da Ohana, como melhor amiga dela. Dos amigos dela japoneses, dos outros japoneses que não têm o nome especificado. Dos coreanos que ajudam ela na... na migração da Coreia do Norte pra Coreia do Sul. Da família dela como um todo. E é isso. É uma história bem singela. Bem pontual. E esse é o review que eu vou fazer. Não tem muito como elaborar muito mais. Eu acho que é mais ou menos isso. E eu recomendo, assim. Vale a pena pra ver Comer de Pipoca e tal. Um fim de semana bacana. É um filme bem feito. É um filme de animação bem feito. Bem antigo, mas bem feito. Tá? Então é isso aí. Obrigado pela presença e até a próxima, pessoas. Valeus. Até mais.